E nós continuamos na Europa, dessa vez, para falar de um dos mais importantes eventos de tecnologia do mundo, o Web Summit, que é realizado em Portugal. E nós vamos para lá, ao vivo, para Lisboa, onde o nosso editor-chefe, o André Luciana, está por lá. Vamos conversar um pouquinho aqui com o André, saber mais detalhes desse evento. Vamos lá, deixa eu saber se está tudo ok aqui com o André. André, boa noite, bem-vindo aqui ao vivo. Tudo bem por aí? Boa noite, Marisa. Tudo bem com você? Um grande abraço a todo mundo que nos assiste. Ao pessoal de Moçambique, de Portugal, de Angola, a gente sabe que tem um público muito fiel, principalmente no nosso YouTube. Um grande abraço a todos. Agora, 10 horas e 50 minutos aqui em Lisboa, na capital de Portugal. Estamos 3 horas à frente do horário de Brasília e está um friozinho. Você está vendo que eu estou de blusa aqui. Está um friozinho aqui em Lisboa, viu, Marisa? É mesmo. Era isso que eu ia perguntar para você. Como que está o clima por aí? Bom, então já sei que está um pouquinho frio. André, vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Eu queria que você contasse um pouco sobre o que é o Web Summit, né? E qual é a importância desse evento para o mundo da tecnologia? Pois é. A revista Forbes, que é muito conceituada no mundo, considera o Web Summit o maior evento de tecnologia do mundo. Nesta edição de 2022, são simplesmente 70 mil pessoas, 2.500 jornalistas, 900 palestrantes e pessoas de mais de 160 países. Então, muitas startups de todo o mundo, anunciando as suas novidades, tem uma diferenciação. Tem esses palestrantes que têm vários palcos divididos, além do palco principal. Então, eles falam, vão falar muito, na realidade, eu já vou explicar mais para frente, mas vão falar muito sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial, sobre sustentabilidade, no caso dos veículos, a eletrificação, todos os veículos sendo elétricos, principalmente aqui em Europa, os planos para na próxima década, principalmente, já ter esses veículos elétricos. Então, e também não deixa de ser um network para essas startups, para essas empresas, fazer essa roda de negócios, essas conversas para que possam construir novos projetos. Então, por isso, pela grandiosidade, pelo tamanho das pessoas participando, tem esse apelido de maior evento de tecnologia do mundo. Então, ele tem essa parte da feira, com as novidades, mais ou menos como a CES, que acontece lá em Las Vegas, o olhar de tal sempre cobre, mas tem também, muito importante, essa parte do network das startups também. E é impressionante. Nós acompanhamos, enquanto você falava, algumas imagens. Esse palco aí, principal, realmente, a estrutura é gigantesca, né? Muita gente mesmo, muito interessante. Agora, André, o que aconteceu já de mais interessante nesse primeiro dia que você pode destacar para a gente? Pois é, Maísa. Primeiro, antes de mais nada, filas gigantescas para entrar no evento, nesse primeiro dia. E esse palco é o Altice Arena. É um ginásio, é uma espécie de um ginásio, de uma arena. Também acontece alguns eventos esportivos lá dentro. E ele, como vocês viram na imagem, gigantesco. Tinha milhares de pessoas lá. Quando, nos primeiros palestrantes ali, de repente, nessa cerimônia de abertura, de repente, eu escutei uma barulheira. O que aconteceu? Um alto-falante de mais ou menos 5 metros de comprimento. Um dos cabos que segura esse alto-falante se desprendeu e ameaçou cair. Então, na hora, eu assistindo à palestra, eu vi o pessoal saindo e gritando de um bolo ali. Na minha cabeça, a gente sabe que acontece muito isso, principalmente na Europa, no primeiro momento, me veio até um atentado terrorista, alguém com uma arma branca, algo nesse sentido. Apesar de, já na entrada, ter uma segurança fortíssima, revistaram malas, revistaram todo mundo com detector de metais. Mas na minha cabeça, naquele momento, veio. E logo, o pessoal olhando para cima, eu olhei para cima também e vi. Nas imagens que a gente tem, não aparece tão claro. Até no site, a gente fez um círculo para mostrar exatamente qual é esse alto-falante. Está publicado no olhadital.com.br. E aí ficou com aquela impressão que poderia cair, preso apenas por um dos cabos. O pessoal, que nesse primeiro momento saiu correndo, deixou aberto aquele local. O evento atrasou. Então, as próximas palestras demoraram mais ou menos uma hora para retornar. Mas, por incrível que pareça, retornou, mesmo deixando esse alto-falante daquela maneira. E eu, conversando até com jornalistas, jornalistas do mundo inteiro, falei, poxa, poderiam deixar esse local sem ninguém embaixo, né? Já que poderia cair esse alto-falante. Mas acho que confiaram na estrutura, mantiveram as pessoas embaixo. E depois de uma hora, o evento continuou. Então, a primeira-dama da Ucrânia fez um depoimento muito legal, falando sobre tecnologia, falando que, infelizmente, a tecnologia, no caso da guerra, no caso da invasão que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, acaba sendo prejudicial, porque a tecnologia é muito usada nesses momentos de guerra. A gente sabe que na Primeira e Segunda Guerra também foram momentos que a tecnologia foi se desenvolvendo por conta da guerra. Então, ela falou desse lado ruim da tecnologia e também, obviamente, do lado bom. Aliás, amanhã eu vou conversar bastante com ucranianos, vou procurar bastante ucranianos para falar sobre esse momento da indústria tecnológica da Ucrânia. Então, além disso, o primeiro-ministro de Portugal, o prefeito também de Portugal, falaram sobre a importância desse evento e também sobre o quão Portugal está se inserindo cada vez mais nesse universo da tecnologia, nesse momento global de Portugal na tecnologia. Bom, muito interessante. Agora, a imagem aqui para a gente não ficou muito claro o momento, mas deu para ver que tinha ali um aglomerado de pessoas, pessoal que vocês acompanharam, e depois teve um clarão ali, como se as pessoas realmente tivessem se afastado por algum problema. Bom, menos mal que realmente nada aconteceu, que está tudo sob controle e que não era realmente algum ataque terrorista ou algo parecido. Já chega de tantos problemas, não é, André? Ainda bem que era só uma parte técnica mesmo ali do problema e esperamos que seja resolvido. Agora, André, conta mais para a gente o que a gente pode esperar por esses dias aí e até quando vai o evento aí em Lisboa? Legal, o evento vai até sexta-feira, dia 4, do dia 1º ao dia 4 de novembro. Nesse dia 1º, hoje, terça-feira, é feriado aqui em Portugal, no Brasil é na quarta-feira, mas hoje é feriado. Então, hoje, essa cerimônia de abertura no palco principal, mas amanhã, que o bicho pega mesmo, vai abrir, então, a parte da feira. Então, gigantes como o Siemens, Google, AWS, Huawei, Mercedes-Benz, Microsoft, todas estarão com os seus estandes, também apresentando novidades. Nós vamos conferir tudo a partir de amanhã. E também o Brasil Inovador, vai ser um pavilhão com várias startups, empresas brasileiras. A estimativa é que tenham vindo para Portugal 60 empresas, 60 startups e mais 20 empresas inovadoras aí do Brasil. Amanhã, então, esse pavilhão Brasil também estará lá mostrando esse momento também da indústria tecnológica do Brasil. E o Olhar Digital, vou acompanhar tudo isso, falar com os ucranianos, falar com os brasileiros e passar amanhã novamente ao vivo aqui no Olhar Digital, Nils. Ah, que ótima notícia que você estará conosco aqui ao vivo amanhã. Então, pessoal, olha, não percam a edição de amanhã. Imagino que teremos muito mais novidades. E, claro, André, tem muita coisa para fazer por aí. Então, olha, excelente trabalho para você, viu? Espero que você traga muitas notícias aqui para nós, também no portal, não só no boletim. Acompanhe, né, que vai ter novidades durante todo o dia, no decorrer do dia de amanhã, no nosso portal. Não é isso, André? Isso mesmo, isso mesmo. E espero que amanhã, sem sustos, né, que esteja esse alto-falante lá no local, para não dar problema nenhum, sem sustos, porque poderia ser uma tragédia que estragaria todo o evento. Felizmente, nada aconteceu. Então, amanhã, só notícias boas, sem sustos, assim espera. Perfeito, André. Então, aguardamos você amanhã, que é ao vivo, juntinho com a gente, e aguardando sempre aí as novidades no nosso olhardigital.com.br. Então, excelente trabalho para você, ótima noite, muito obrigada e até amanhã. Muito obrigado, Marisa, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.